Se calhar a culpa de morte do Kobe Bryant é tua João Paulo. Tem um clickbait. Tá. Pronto. Castro matou o Kobe Bryant. Bessa. Deixaste o carro trancado? Deixei. 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 Foi o Castro. Não. Não. Então foi o Francisco. Qual foi a tua pior trip? Foi em Amsterdão. Nós experimentámos a gastronomia local. Percebeu? Aqui há comida. Entrou pela cozinha adentro. O que é isso? I want some food. Era a relação mais incrível com o Francisco. Mas ela traiu-te uma outra vez. Eu preferia não ter namorado. Eu não. Preferiam fazer uma homenagem com a gaja mais boa de sempre mas em que o terceiro elemento era um de vocês ou cada um fazer uma homenagem com duas gajas que tenham feito swipe left no Tinder. O meu receio... Certo. É de que tenha que me tornar no olden Nevermore. E está lá a palavra Nevermore por uma razão. Ok. Isso parece-me uma justificação ótima para nunca fazer nada. Sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Ele não valoriza as pessoas. Há momentos que eu não queria estar aqui. Estou aqui. Há dias que eu não queria fazer o podcast e faço. Há dias que eu não queria ter reuniões. Estou a ter uma merda estúpida. Eu queria demorar 10 minutos a levar duas horas porque ele não se cala. Está a falar merda. Mas tu fazes isso por eles ou também fazes isso por ti? Tu só aprendes na zona de desconforto. Sem dúvida. Na tua bolha não aprendes. Há uma zona de desconforto na qual aprendes e há uma zona a partir da qual rejeitas. O pior defeito do Francisco é a insegurança não acreditar nele. Ok, Mariana. Sim. Não sei porque eu... Já é insegurança assim não sei. Sim, não. Exato. A inversão dessa insegurança é uma ubris, é uma vaidade brutal. Será que é algo que eu não quero mesmo transformar-me? Ser reconhecido e passar na rua... Tu não queres porque tu és selfless? Estás-te um bocado a cagar para isso. Se calhar até mais eu quero ser reconhecido na rua do que eles. Não vale a pena. Tu nunca vais mudar a tua ideia. E eu sei qual é que é a verdade. Pronto, ok. A minha é a verdade. A verdade é a verdade do meu trabalho. Porreira, se trabalho existe paga, paga. Há quem queira ver, há. Será que isso é uma maneira saudável de viver em sua sociedade? É. O Francisco quer proibir essa maneira de viver em sua sociedade? Não. O Francisco prefere não fazer parte desse sistema? Prefere! NUANCE Aquela introdução. Aquela. Então, bora lá. Vamos. Olá a todos. A voz desta introdução ou desta apresentação é diferente. É uma voz feminina. E porquê? Porque este episódio do Nuance tem três convidados muito especiais. Primeiro tem uma anfitriada diferente. É só uma, não três. E três convidados muito especiais que eu passo a apresentar por ordem alfabética. Só. E vou fazer uma apresentação que no mínimo vos vai deixar, eu diria, que alguns irritados ou desagradados. Se calhar. Indiferentes, provavelmente. Vamos então começar. Então, começamos por Francisco Pereira da Silva Paes Rodrigues. Confirma. Nascida 30 de Novembro de 1994 às 23h55 no Hospital de São João no Porto. Sigmo Sagitário, Conscendente em Leão e Lua em Escorpião. Ah, essa eu não sabia. Desculpa, desculpa. Lua em Escorpião. O forte, resistente e autossuficiente tem tendência às explosões ocasionais devido à sua sensibilidade. Egocêntrico, determinado, quando quer corre atrás. Aconselha-se que seja um pouco menos franco e direto e a não esperar que os outros ajam e pensem da mesma forma. Passional, os seus sentimentos são intensos e duradouros no que toca ao amor. Isto é rosto. Isto é nada. Isto é rosto. O relacionamento falou-á sofrer devido às limitações que impurá a sua liberdade individual. O segredo para uma existência mais equilibrada está a ouvir esses obstáculos com resignação filosófica. A preservança e o desejo de independência são aspectos positivos. No entanto, deve moderar a sua impulsividade e inconstância, estabelecendo metas fixas para conquistar a sabedoria. Vem para aqui para morrer, não vem para chorar. Calma, que já choras. Isto é um mapa astral ou é...? Isto é um mapa astral. É um resumo. É um resumo. É um resumo. É um resumo. O arroba carne fica ali embaixo. Não convidados. Eu não disse a palavra certa. Entendi de cúmplices. Cúmplices. Exatamente. Nosso segundo cúmplice. João Paulo Cruz. 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 Começamos logo mal. Cruz Castro. Cruz Castro. É difícil dizer Cruz Castro. É uma coisa da língua, não é? Nascida 6 de junho de 1994, ao meio-dia, em Miragaia. Estima-se. Signos gêmeos com ascendente em leão. Ora estimada. Signos gêmeos com ascendente em leão e a lua em touro. Com forte inclinação para atividades intelectuais, é dono de uma mente versátil. Sonha ter uma posição de destaque na vida pública. A lua em touro dá-lhe astúcia e determinação. Mas também tem-nos aí uma certa tendência para não seguir as regras. A coragem de perseguir os seus objetivos deve ser temperada com o controlo dos impulsos para evitar revéses e fracassos. Estou aqui também embora. Terá relacionamentos verdadeiros e afetuosos com um desejo sincero de agradar à pessoa amada e fazê-la feliz. Confira. No entanto, só os mais próximos têm uma ideia de como é verdadeiramente a sua personalidade. Cuidado com os casos amorosos clandestinos que, se não forem resolvidos com diplomacia, poderão trazer conflitos e dissabores. O nosso terceiro cúmplice, que tem o nome mais... Beto, mais estúpido. Queiroziano. 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 Que eu já vi. Que eu já li. Luís Bernardo Amado de Lima Vessa. Nascido a 4 de Abril de 1996, às 9h15 no Hospital de Matosinhos. Signo Carneiro, com ascendente em touro e a lua em balança. Carneiro é o signo da liderança e iniciativa. No entanto, balança que rege os traços de personalidade. É exatamente o oposto. Isto significa que é uma pessoa comedida que, apesar disso, tem um sexto sentido para perceber os que os rodeiam e assim estar um passo à frente. Apesar de ter capacidade de levar avante projetos complexos, tem sempre uma luta interior entre os diferentes lados da sua natureza. O que pode levar a momentos de indecisão. O segredo do sucesso será encontrar um equilíbrio entre a força de Carneiro e a passividade de balança. O bom senso, a constância e a paciência são características mais fortes nas suas relações interpessoais. Embora, quando tome uma decisão, tenha tendência a ser inflexível e a não ouvir ninguém. Numa discussão prefere a diplomacia à força, mas deve aprender a impor-se quando necessário para que seja respeitado. Não. E é por isso que nós não acreditamos em mapas astrais. Cala-te ao Carneiro. Estava tudo errado, não é? Não. Tem coisas certas. Mas também eu acho que quem a tira apostas vai acertar algumas. É verdade. É verdade. Tem coisas certas, sim. Tem coisas erradas. Aqui a grande questão é que tu, em vez de nos pedir uma fotografia do BI, pediste-nos que disséssemos a data de nascimento. Raquel. Sim. Ou seja, vocês deram informações todas erradas. Eu dei a certa. Não, eu dei as todas erradas, as minhas e as do Castro. Eu tinha quase a certeza que tu ias fazer isso. Mas se tinhas. Mostra lá o plano B. Não há plano B. Estão a brincar. As datas são certas. As datas são certas. Eu não faço putadas aqui no chão. Pronto. As datas são certas. Eu faço porque a minha mãe fez questão de costurar um quadro com... É verídico. É verídico. Porfinho. Mas... Eu pensei... Pensei fazer uma entrevista tradicional. Uma entrevista e não uma conversa. Mas depois achei... Se for dessa merda... Mas o que eu contaste para mim? Hã? Eu sou apologista. Eu gosto de entrevistas. Pronto. Ótimo. É aquela história da conversa com a minha entrevista. Aquilo que nós tivemos aqui a semana. Mas contive outros cúmplices que não estão aqui, que são o Gonçalo e a Mariana. E também vocês foram cúmplices desta preparação para esta entrevista. Da lenha para a fogueira, portanto. Lenha para a fogueira. E então a primeira parte da nossa conversa, da nossa entrevista, vai ser... Perguntas anónimas feitas por vocês, pela Mariana e pelo Gonçalo. Vocês vão ter de responder não só as perguntas, como adivinhar quem é que as fez. Portanto, podemos começar. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos começar aqui. Vamos já começar pelo Castro. Olha, só porque também tens meio... Trabalhar... Fizeste umas merdas para a Kiko e eu para a escola. Claro. Para de tentar copiar. A Raquel escreveu mais para preparar isto do que tu em 12 anos de escolaridade. É possível. Ou mais. Ou mais. Vem nos signos a ver se foi mais. Catastro. Vamos começar por ti. Vais ter de responder não só a pergunta, como também adivinhar quem é que fez esta pergunta. Então, se tivesses um acidente e da tua boca só saiam 3 nomes antes de entrares em coma, quais seriam esses nomes? Três nomes... Era dia ou era de noite o acidente? É importante. Claro que é importante. Claro que é. Concordo plenamente. Estavas no hospital, nos cuidados de intermédios. Nem sabias. Estavas quase a desfalecer. Estavas quase a desfalecer. Estavas quase a desfalecer. Tu não tinhas noção. Isto não. É do meu pai e da minha mãe. Qual seria o terceiro? E... Dirias mãe, pai ou dirias os nomes deles? Não, diria os nomes deles. Porque eu não os trato por pai nem mãe. Por isso era Fernando e Maria. Tratas o teu pai e tua mãe por Fernando e Maria? E provavelmente Jesus, porque sabia que ia morrer. Não, deias só entrar em coma, não ias morrer. Era sabido. Mas ele não sabia disso. Ah, pois, é verdade. Não sabias disso. Mas era pai e meu pai e minha mãe. E depois... Não, era não. Meu pai e minha mãe era de certeza. Fernando e Maria. Assim, não tenho nada de ouvir. Achas que dizes... Fernando... Maria... Parece um personagem de uma novela mexicana que está a morrer. Fernando ou Fernando? Maria! Maria! Não, e pá... Desses três era certo e... Deixa-me pensar, assim... Uma coisa que sempre tem presente na minha vida durante 27 anos. Paoleta. Paoleta. Paoleta! Fernando, Maria e Paoleta. Quem fez esta pergunta foi a Mariana? Não. Quem que foi? Deixa-me pensar agora para saber quem que foi. Podes, podes, podes. Tens a adivinhar. Também agora só te faltam três pessoas para adivinhar. Só mais uma hipótese, só mais uma hipótese. Ou foi o Francisco? Foi o Francisco. Eu estava a esperar que acontecesse o nome de ele. Eu sabia que não ias dizer o meu nome. Vamos passar à próxima pergunta, que é para o Francisco. Quando é que vais parar com projetos de estudos sociais à última hora? Quando? Sim. Estudos sociais à última hora? Sim. Projetos de estudos sociais. Coisas que tu crias à última hora para analisar os comportamentos sociais. Nunca hei de parar. Porquê? Porque aquilo que está enraizado em mim é uma característica com que até me divirto. Hum. Mas divertes-te à custa das pessoas ou com as pessoas? Ah, não é divertir-me no sentido de tirar gozo. Hum. É divertir-me no sentido de me satisfazer. É uma brincadeira intelectual, se quiseres assim. É tipo fazeres um sudoku. Hum. E fazes um sudoku com a sociedade. Um estudo social à última hora. Deixa eu ver se conseguia explicar isto. E qual era a metodologia que usava? Hum. Acho que é essa a pergunta que estás a fazer. Não fui eu que a fiz. Ok. Foi a Mariana? Não. Foi a Gonçalo? Não. Eu não fui. Ok. Bessa, fazes tu? Dá-me exemplos. Fases, combinações... Ah! Não, não, não. Ok, ok, ok. O que o Bessa está a falar é diferente. Não são estudos sociais. São experimentações sociais. Ah, ok. Então. A palavra inicial. Ok, ok, ok. Sendo o estudo. Ok. Eu por vezes junto pessoas de uma forma muito natural. Pessoas que nada têm a ver umas com as outras. Que nada têm a ver umas com as outras. Ou... Chama-se ser um bom anfitrião. Acho que não deve ser bem isso. Pronto, sou um bom anfitrião. Então sou um bom anfitrião. Porque no final... O anfitrião está para a parte da boêmia. E não para a parte de analisar os comportamentos das pessoas. Exato. Por isso. Eu tirava aí a cena anfitrião. Há uma linha teno. Não, não. Estava a lançar... Não, mas são fenómenos completamente distintos. São coisas completamente distintas. Uma coisa é o que eu faço sozinho. E se tiverem convívio posso expor uma determinada teoria. Que foi isso que eu interpretei. O estudo social à última da hora. Dizendo... Olha, lembrei-me agora disto. Ah, ok. Isso eu faço. E é a tal diversão. A outra coisa é só o meu gosto. Socializar e de ver contextos e interações diferentes. Junto a pessoas que não... Contaram uma vez aqui no podcast deles e bem. Numa situação em que estava eu e a minha namorada. E um dos grandes amigos meus que já tinha tido uma relação com ela. Tinha estado noivo e tudo. E estava a minha ex-namorada e o mais recente namorado dela. Sendo que as relações, as primeiras, tinham terminado seis meses antes. E eu fui o anfitrião desse momento. E toda a gente estava desconfortável, menos as pessoas visadas. Isto é verídico. Neste enredo. Pronto. Pronto. É isso que o Bessa se refere. Todos tinham conhecimentos dessas relações. Portanto, estava toda a gente mais ou menos desconfortável. Quer ver, não é? Desde que toda a gente tenha conhecimento das situações. Estava toda a gente quem estava desconfortável e quem não estava habituado a ver aquele cenário. Quem estava desconfortável eram os amigos das pessoas. Em que estava habituado a ver o casal AA e o casal BB. Se calhar não é, mas... Se calhar nunca saberemos. Pronto. É o problema dos progressistas. Exato. Exato. Bessa. Vamos para as pazes maiores. Deixaste o carro trancado? Deixei. 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 E foi o Castro. Não. Não. Então foi o Francisco. Não. Ou o Kia. Ou o Onça. Não. Ou o Kia. Agora eu tenho tantas pancas quanto tu. Não interessa, mas já que tu tens essa. Essa é muito boa. Um tolo que conhece outro tolo. Exatamente. Um tolo que conhece outro tolo. Exato. Fala-me disto, meu. Não, pá. É assim. Confere. Agora falando um bocadinho do background, das entrevistas de background. Quando me falam destas tuas cenas, eu lhe digo que fiquem bué porque... Eu vou-te contar uma cena que me aconteceu durante o segundo confinamento. Eu estive cá em cima de três meses. Ao fim de uma semana e meia meti-me na cabeça que tinha deixado o gajo ligado. Mandei uma cópia da minha chave de casa. Ah, mas espera. Quantos dias depois disso? Foi um mês e... Uma semana e meia. Uma semana e meia. Então me tive de mandar uma cópia da minha chave de casa porque eu não estava a dormir. Porque achava que o gajo estava ligado. Pronto. Ah pá, eu posso dizer que já cheguei atrasado a várias coisas. E não tinha que ser uma zona em brasão da Wish, não é? Não tinha que ser uma zona em brasão da Wish, não é? Não tinha que falar ninguém. Não tinha que falar ninguém. A minha amiga, se o gajo estivesse ligado, ia ser uma zona em brasão da Wish. Exato. E eu posso dizer que já cheguei atrasado a coisas porque pensei que a minha gata tinha fugido. E que não vi onde é que a gata estava antes. Vamos voltar ao Castro. Vamos voltar ao Castro. As perguntas para o Castro são todas fofinhas, meu. Eu não sei, meu. Vocês são todos muito queridos. Já tiveste alguma noite de Mário Jardel? Sim. De Mário Jardel como assim. Todas as mentes do Castro são de Mário Jardel. Eu não estou a ver se a pergunta. Eu não estou a ver se a pergunta. Tenho medo de responder. Uma noite em específico em que tu encarnaste o espírito de Mário Jardel, embora esteja vivo. Já sabes qual foi a pergunta que eu te lancei, portanto não é esta. Ou seja, eu não estou a ver se a pergunta. Não, não, não. Ele sabe a pergunta foi anterior. Mas o que é que o Mário Jardel fazia bem? Vamos ensinar-te a interpretar uma pergunta como se estivesse fosse um teste em português. Grandes cabeceamentos. Que já tive uma noite muito característica. Já tive. Há uma noite mesmo no Mário Jardel que eu tive. Uma. Não, mas há uma comandante. Não foi o lance que fez esta pergunta, não foi? Foi sim. Estava com ela. É que por acaso não estava? Não estava. Estava com nós os dois. Estava com nós os três. Estava com nós os três. E eu fizeste o quê? Basicamente foi assim. Fez ele? Não. Eu sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa violenta, sabes? Não. Não me pareces. Nem quando estou vivo eu sou. Mas sou mais estúpido. Aham, ok. Então desafiaram-me. Eu solto o bué. Então tenho esta cena mesmo de solto bué. Então desafiaram-me a dar como uma... E estávamos no Porto e o Porto na altura, a zona do Bilhão estava em Obras. Tudo em Obras. E ainda continuava a estar, mas na altura estava. Então tinha uns candeeiros presos, de troelha mesmo. Presos. Os taipais. Exatamente. E acho que foi o Chico que me disse, olha, tu não consegues dar ali com a cabeça. Não, nós tivemos meia hora. E eu disse que dava. Nós fizemos um vídeo. Isto tudo é um comentário, calma. E por sete alças atrás saltei no ar tipo com o... E falhaste. Ok. Falhei. Foi sobre os centrais. Foi sobre os centrais e zã no Lampião mesmo. E acertaste? E acertei uma. Nós fizemos um jackass de bêbados do Porto. Ai, como o caralho. Mas depois só foi uma vez. Mas só foi uma vez. Pronto. Só demos biqueiros. Mas vou dizer uma coisa. Fiquei com a marca. Dentro. Na alma. Na alma. Porque a cabeça é dura o suficiente para não ficar. Fiquei a pensar porque é que eu fiz isto. Estás a ver quando tu fazes uma coisa. E foi no dia a circo que tivemos uns anos. E estava uma imensa gente. Eu não me conhecia na altura muito bem. E estava ele a mostrar o vídeo a toda a gente na festa. E eu estava sentindo ele muito incomodado. Estás a ver? Eu acho que para de mostrar. Oh Pedro. E ele disse. Não, pare. E eu chiquei a mostrar a toda a gente. Jesus. E eu... E depois o pessoal, não é? Ok, estou engolida. É. Mas depois tipo sempre compaixão. E é um ponto de ligação. Porque... Não, imagina. O ato em si foi de respeito. Porque eu disse que fazia e fiz. Claro. Compreiste a tua palavra. Porquê? Exato. Porque foi um desafio. Achas que houve aqui uma situação de efeito borboleta em que tu deste uma cabeçada num lampião que provocou um microtremor de terra. Que provocou um marmoto. Que provocou um tornado. Que atravessou os Estados Unidos e mandou o helicóptero de Kobe Bryant abaixo. Porque foi umas horas depois. Foi umas horas depois, mas foi. E pronto, estas são as teorias que eu invento. Pois é. Se calhar. Se calhar a culpa de morte de Kobe Bryant é tua João Paulo. Tem um clickbait. Tá. Pronto. Castro matou o Kobe Bryant. Matei o Kobe Bryant. Já está o título. Já está o título da primeira parte. O Gabriel pensou que ela matou o presidente? Francisco. Raquel. Qual foi a tua pior trip? Tenho assim simples. Fácil. A minha pior trip é difícil escolher entre duas. Ok. Mas eu vou dizer a pior. Porque a outra acabou por ser a melhor. Ok. Portanto, a pior foi em Amsterdão. Que é comigo? Sim. Pau, Carlos, te faz um resumo. Porque ele vai contar tipo toda a história desde o momento em que compraram o colete. Pois. Nós os três somos muito maus a contar histórias qualquer um de nós. Querem que eu conte que eu sei a história? A primeira foi uma má tripa. Foi péssima tripa. Eu bati muito mal. Eu também. Depois, por isso é que não sabes de como mal é que ele bateu. Mas não te lembras de nada. Mas ele lembra-se. De tudo. Ok. Foi. Pronto. Foi. Experimentámos a gastronomia local. Que eu gostávamos muito de viajar e experimentar o que é que se faz. Claro. Eu lembro-me muito pouco dessa viagem. Desse dia em específico. Mas lembro-me deste momento. Que eu estava sentado no banco. Ou seja, que eu tinha lá uma zona. Que o Minecane era a patrocinadora. Ainda deve ser hoje em dia a patrocinadora oficial da Champions. Tinha lá uma sala gigante só dedicada à Champions League. Então tinha lá um banco no meio da sala. Que era o banco de suplentes. Sim. Pronto. Eu senti-me no banco de suplentes. Todo sóbrio. Muito sóbrio. Senti-me lá. E senti-me... Mesmo tipo os fás eram bons. Estás a ver? Eu senti-me mesmo tipo mourinho. Senti-me aconchegado. É um banco de suplentes. Mas depois comecei a bater mal porque estava sozinho. Estás a ver? Eu queria partilhar neste momento com alguém. E a sala era muito... Era escura a sala. Era. Acho que a sala era escura. A sala era escura. E de repente essa vez tinha assim uma parede. E depois o pessoal entrava por aqui. E de repente essa vez uma cairinha apareceu. Tipo Kevin Hart. E era o Chico a vir-se para mim. Exatamente. Tipo Kevin Hart. E ele pronto só me lembro disso. Desse dia inteiro. Não. E depois eu desapareci. Apareci. Desapareci. O teu estilo é fantasmagório. Exatamente. Para chamar as pessoas que estavam connosco. Que eram duas brasileiras, não é? E foi a primeira vez que falei com elas em três horas. Exato. Dada a minha moca com que estava. Pronto. Foi muito giro. Eu ainda pensei em ir à procura dessas brasileiras. Mas eu não tinha nenhuma dessas raparigas. Nem descrição tinhas, não é? Eu nem me lembro deles. Nada. Nada. Mas eu adorava saber tipo o terceiro lado dessa história. Que já ouvi dois. Ah, também estavam todas chapadas. Elas estavam tendo uma batch. Uma batch. Eu estou tendo uma batch. E ele contou-me uma merda. E ele contou-me uma merda. Que eu não sei se é verdade ou mentira. Sobre aquela noite. Que se for verdade. Tem tudo a ver comigo. Se for mentira. Ele conhece-me mesmo bem. E agora vou dizer. Uma daquelas meias. Que não hoje penso nisso. Posso tentar adivinhar? Hã? Podes. Pedir o... O que é? O rapping na comida. E entrar na cozinha. É isso. Tem tudo a ver comigo. Porque eu fazia isso. Mas eu não me lembro também. Mas eu sei o que aconteceu. Ah, tu não sabes essa parte. Não, não sabes essa parte. Lembras? Pronto. Há uma parte em que nós vamos a um hotel. Sim. Pronto. No meio dessa trip. E eu e o Castro estamos no bar do hotel. Sim. E eu contei-te que o Castro pediu um rap de 12 euros. Sim. Deu uma dentada e disse. Não quero estar picante. Não quero mais. Ok? E eu comi. Óbvio. No entanto. Antes disso. O Castro entrou pelo bar. Percebeu. Aqui há comida. Entrou pela cozinha adentro. E disse. I want some food. Estou em português. Calma. Em inglês. Calma. Eu tenho notas. É um pormenor que eu já não me lembrava. É que eu não me lembro. Mas tem tudo a ver comigo. Eu fico orgulhoso de ser feito tudo a fazer isso. É um instinto de sobrevivência. Exato. Mas depois não comes. És muito chique. Mas depois estás cheio de fome. Pagas 12 paus por aquilo. Não tem a te leva. E expor para aí uma hora por aquele rap ainda por cima. Muito bom. Muito bom. Mas foi uma boa viagem. Eu gosto muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito a segunda vez também. Acho mais chile. Bessa. É o meu nome. Espera aí. A pergunta foi de quem? Ah. A pergunta. Exatamente. A pergunta foi de quem? Foi Gonçalo. Foi Gonçalo. A pergunta foi para ti. Não. A pergunta foi para ti. É isso. Calma. É isso que eu estou a tentar fazer. Não foste tu? Não fui eu. Foi a Mariana. Foi. Ok. Porque ela queria que eu contasse a outra. Ela queria que eu contasse a outra. Não. Não. Estás num casamento de um casal muito amigo. A meio da noite a noiva diz-te que se sente um pouco arrependida por ter casado. Inclusive porque traiu o noivo. O que é que fazes com esta informação? Depende. Eu não tenho muita informação. Bem, mas que... Espera aí. Espera aí. De quem é que eu sou amigo? Que resposta tão pronta foi essa? De quem é que eu sou amigo? Tu nem raciocinaste um segundo. De quem é que eu sou amigo? Porque isso não é assim. De quem é que eu sou amigo? Espera aí. Eu fui convidado por quem? Espera aí. Espera aí. Como é que tu respondeu? Espera aí. Das duas uma. Ou vocês já... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. No início eu não disse um casal muito amigo? Ou seja, já ganhas amigos dos dois. Estás num casamento de um casal muito amigo. Ah, pronto. É amigo dos dois. Mais amigo do casal. Imagino eu, neste cenário hipotético. Pô, é isso. Se for amigo do casal... Mas as pessoas são sempre mais amigos do homem ou da mulher. Há sempre mais amigos. Pois, há sempre um amigo. Neste caso parece-me que tu és mais amigo do noivo. Para a noiva te vi contar é porque está com uma consciência típica. E vai dizer ao amigo. E vai dizer ao amigo do noivo. Sim, esta noiva meia paranoica e tipo... Ah, e vai chorar no teu ombro. Vai chorar no teu ombro. Tu és o melhor amigo. Ela tem dedichos marados e então vai falar contigo. E comigo? Claro que tu és tipo a ubeça. Ok, tu és a ubeça. Com quem toda a gente conversa. Não, se eu fosse amigo dele... Sim. Eu ia falar com ele. No dia do casamento? Obviamente. Acabas esta merda. Ia te deixar viver uma fantasia durante uma semana. É que ainda vais para a lua do mel gastar dinheiro. Foda-se. Já está paga a lua do mel. Pode ir com outra, não é? Pode ir com outra. Enfim, é isso que as mulheres são para ti. É isso que as mulheres são para ti. Não, desculpa lá. Desculpa lá. Uma gaja que é capaz de ir contigo ao altar... Vou-te colocar este cenário. Provavelmente ele já sabia. Se ele já soubesse, pronto. Porquê? O que achas disso? Porque acho que as pessoas quando são encornadas normalmente sabem e só não querem a ver. Mas se ele já soubesse... Mas é diferente. Quando não queres ver é como se não tivesse visto. Não sentes num processo. Não tens consciência. Tá, mas... Tu estás ali na festa de casamento de um grande amigo teu. A noiva tipo, deposita-te esta bomba. E tipo... O pai não sei o que é que fazia. Ok. E se ela for a tua amiga? Eu acho que a melhor se passava. E se ela for a tua amiga? Acabas com o casamento na mesma... Eu acho que passava do casamento. Na verdade... E tu fumavas para quatro maços seguidos. Ibasava. Antes de chegar ao carro. Antes de chegar ao carro. Antes de chegar ao carro. Reparava que o carro estava destrancado e fumava mais quatro. Ah pá. Mas acho que... Isso é muito complicado de responder-te assim. Ya. Porque isso é... Tipo... Tu não me estás a dizer... Tipo... Se eu sou amigo do noivo. Se eu sou amigo da noiva. Estás a dizer... Um casal amigo. Ah pá. Sinceramente, mesmo que fosse amigo da noiva e ela me dissesse isso. Acho que me ia sentir mal pelo rapaz o suficiente para tipo... Dizer-lhe que acho que era o momento certo para ele falar. Não era o momento certo. Mas tu ias falar com ele? Se fosse assim? Não, não, não. Provavelmente não iria falar com ele diretamente. Se eu não conhecesse o rapaz lá noivo. Não, não, não. Um casal amigo. Temos que assumir com a amizade. Pronto. Um casal amigo mesmo. Mas... Como o Castro diz. É sempre mais amigo de um rapaz do que de uma rapariga. Ou tipo... É... Não. Num casal há sempre uma pessoa mais amiga do que outra. Num casal há sempre uma pessoa mais amiga do que outra. Sim. Mas tu usaste especificações de género que vão ser discutidas mais tarde. Pronto. Está bem. Estou a brincar. Mas se... Se fosse o meu casamento com a Mariana e a Mariana te fosse dizer isso. É igual. 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 Por favor. Não entrais-se. Não entrais-se. Não entrais-se. Não entrais-se. Ias acabar com a festa. Ias. Repara. É que isto não é minha noite. Se fosse o meu casamento isto era a noite do Castro. Estaria a estragar a noite ao Castro. Ia bro. E é que eu estava lá. Não. É que já me tinha estragado a noite a mim. O Castro estava a dar cabeçadas no chandelier. É que isto estragava uma noite a mim. Isto estragava uma noite a mim. Obviamente que ia ter de estragar o resto da noite toda a noite. Estragar a noite toda a noite. Ele pensa sempre na parte fina das coisas. Eu não faria nada. Eu não faria nada. Vocês não fariam nada? Não. Não é nada comigo bro. Peça-me essa desculpa. Não. A partir do momento em que há um amigo teu... Eu faria exatamente o mesmo... Aconteceu-me exatamente essa merda. Ah mas mas tipo... Não no dia do casamento mas tipo meio ano antes do casamento. O que é que uma pessoa vai fazer? Não. Eles continuam juntos até hoje. Entre marido e mulher não se mete a colher. Uma coisa... Mas nessa altura ainda não são bem marido e mulher bro. Há mil e uma razões. Por isso. Há mil e uma razões para as pessoas traírem e há mil e uma razões para as pessoas aceitarem... Perdoarem uma traição. Mas imagina... Quem sou eu? Ok mas eu acho que perdoar é uma coisa mas tipo se uma pessoa perdoa pronto é tipo é a escolha dela mas pelo menos tem que saber. Não necessariamente. Não. Se há uma relação em que está estipulado que não pode haver... Imagina que tinha sido só uma vez. Mas se numa... Se é uma relação em que é monogâmica em que está estipulado que não pode haver um... Eu não. Extra conjugal. Obviamente que... Uma vez. Tipo imagina... Eles tinham tido uma puta... É uma traição. Eu acho que tu vives num mundo. Eu acho que tu vives num mundo. Eu não concordo. Num mundo muito... Muito embelezado das coisas que é. Não. Tu podes ter uma relação monogâmica. Podes ter uma relação... Vou dar este exemplo então. Tu preferes. Preferias ter uma namorada. E a tua namorada tratava-te mesmo bem. Mesmo bem. Estás a ver? Fazia o que querias. Estás a ver? Quando tu querias. Tipo não havia problemas. Era uma relação... Era a relação mais incrível com a sua vida. Mas ela não tem uns fornos. Mas ela traiu-te uma outra vez. Eu preferia não ter namorado. Eu não. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Não. Eu vou dizer porquê. Ele disse uma vez. Uma ou duas. Ou três. Ou cem. Ou vinte. Ou três mil. Era uma vez. E tu tinhas... Imagina. A priori. Era uma vez. Uma vez. Foi uma vez. Tu querias saber... Queria. A vossa relação era espetacular. Queria. Queria. Obviamente queria saber. Mas não é a realidade, meu. Mas é a realidade. A realidade é a forma que uma pessoa... É a mesma coisa. Ok, Castro. Tu casavas com uma mulher que no dia do vosso casamento ia dizer ao teu melhor amigo que tinha me traído e por isso estava com dúvidas. É porque a razão pela qual eu ia falar contigo era essa. Dúvidas é uma coisa. Era porque não confiava nessa pessoa. Essa pergunta ela está um bocado arrependida. Ela está arrependida por ter traído. Não, não, não. Por ter casado. Ah, ter casado sim. Eu percebi só o tipo de traído. Não, não. Isso é um casamento. Imagina, vai. Para mim aqui a parte não é da traição, mas a parte do arrependimento. É isso. Desculpa, desculpa. Se for arrependimento... Para mim fuleira... Esta pergunta foi a mamar atrás da Guilherme. Isso foi o bom. Foi o Chico. Agora trair... Estes cenários já estavam todos... Agora trair, mano. Deixa eu passar só. Claro. Não dá mais coisa. Preferias estar dez anos com uma pessoa que em um ano, três meses eram porreiros. Estás a ver? Como acontece em uma parte dos casamentos. Ou preferias estar e... Não, em Kevin. Não sei. Mas imagina, não se trata. Mas espera aí. E essa pessoa nunca traia? Ou estás com uma pessoa... E, mano... Os dez anos são top. É incrível, bro. Grandes soldas. Grandes restaurantes. E ela tem uma escorregadela. Uma. Uma. Por ano. Eu só peço... Tipo... Porque acho que é importante. Tudo o que não... Se tu não sabes, não é a realidade, bro. Exato. Não sabes, não existe. Mas porquê que eu não... Mas eu quero saber. Eu quero saber o que é que a realidade realmente é. Tu gostas de sofrer essa. Imagina. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de saber das coisas. Foi. Imagina. Imagina. Porque isso é uma prova. Imagina. Vou agora, tipo... A entrevista não é sobre mim, mas vou-te colocar neste cenário por causa já passei. Eu namorei com um gajo que teve mais de metade do namoro apaixonado por outra pessoa. E agora eu também fiz isso. Ok. Pronto. Agora estou a realizar isso. O que é que é pior? Tu estás com uma pessoa e estás apaixonado por outra, ou tu adorares aquela pessoa, amares, mas tipo foda-se. Estavas numa noite, tipo uma merda, tipo foste para a cama com uma gacha só. Mas eu não estou a dizer... Eu não censuro porque pode acontecer. Eu não estou a dizer... Eu censuro. De manter uma relação muito apaixonada por outra. Não, não, não. Sim. Isso eu concordo claramente. Mas agora, não estou a dizer que censuro que tenha havido esse caso. Eu não sei como é que eu reagia. Que eu saiba nunca me aconteceu. Não sei. Não posso dizer... Tudo o que eu estou a dizer é suposição. Mas, tipo... Nunca te contaram. E eu posso dizer... Aquilo que queres acreditar... O que eu posso dizer é que eu gostaria de saber. Ou eu quero acreditar que se eu soubesse ia ser melhor para mim do que se não soubesse. Bom, também é verdade que se a pessoa que está contigo gostasse de te conhecesse verdadeiramente, te iria contar. Porque lá está. E é uma prova. Tipo, se não tens coragem de chegar à minha beira e falar do que se passou... Mas eu não gosto muito destas coisas de provas e... Não é uma questão de prova. É uma questão de conhecer verdadeiramente a pessoa. Imagina. Sim, mas se a pessoa disser... Eu não penso como é essa. Conta-me sempre assim. Conta-me sempre. Se fizeres merda conta-me. Eu vou contar. Se fizeres merda conta-me. Sim. Pois. Mas na minha cabeça... A minha é exatamente o contrário. Se fizeres merda não me contes. E também gostava que me contassem. No momento certo. Não chegar à minha beira e contar-me. No momento certo. Mas há tantas atenuantes. Tantas atenuantes. Se a relação for uma... Há pessoas que em dois meses não fodem. Em três meses não fodem. Mas é isso. Mas estás... Não tem nada a ver com a relação ser boa ou não. Não, mas normalmente quando as pessoas não têm intimidade física... Entende das pessoas. Se eu estou falando... Castro é um homem de sangue latino. É muito sensual. Querem continuar nesta pergunta? Podemos passar ao próximo. Podemos passar ao próximo. É melhor. Quem é que fez esta pergunta? Foi o Chico. Castro. Que calor, meu. O que é que, apesar da aceitação pública, continuas a não te considerar um ilustrador? Não, mas foi o Chico. Não. Não foi? Que cabeça. Já falei sobre isso. Pronto. Ele é famoso. Que famoso. É verdade. Já falaste sobre isso. Que famoso. Foda-se. Qual é que é o problema de... O Alvin é mais conhecido que eu. Há muita gente mais conhecida que tu. Mas tu... De alguma forma tens... Não, não. No dia em que eu for mais conhecido que o Alvin... Não é muito difícil? Pois é. Lá está, não é. Mas não sou. Por isso não me digas isso. Mas queres ser? Eu não. Porquê? Porque não há um objectivo, cara. Então qual é que é o teu objectivo? Um objectivo é que existam pessoas que gostem do meu trabalho e que futuramente... Já existem. Pronto. É esse o meu objectivo. E melhorar cada vez mais. Mas mais pessoas... Não, ser o melhor cara de Portugal. Escrever. Amor. Então isso significa que tu vais ser... Sim, mas quer ir para a cara. A cara não é. Eu não quero ser o melhor do Alvin. É o ser o melhor de Portugal. Certo. Mas a partir do momento em que tu... Naquilo que eu faço. Sim, naquilo que tu fazes. Mas quando tu chegás a esse momento, já vais ser um ilustrador ou vais ser um gajo que faz desenhos? Mas eu não é... Caga em... Não é os desenhos. Eu não sou... Eu não sou ilustrador. Tipo, não é pelos desenhos. É pelo conteúdo que faço. É pelo humor. E pelo futuro o conteúdo que vou fazer. É isso. É pela escrita. Sim. Reconheçam-me por isso. Ok. Faria ser reconhecido como guionista. Muito mais. Guionista de? Hã? Guionista de? De novelas. Como é que seria a novela escrita pelo Castro? Então... Havia um puto que era mongloide. Trissomia 21. Porquê não pode? Pode! Representa a vida na série. Representa a vida na série. Representa a vida na série. Trissomia 21. Só que o puto era mesmo fixe. Porque o puto tinha trissomia 21 e era autista. Tipo aquele filme de Bruce Williams. Ok, ok. Tipo, então o bacano sabia fazer. É merda de psodocus. Caraca. Então o puto era muito homem a jogar Pac-Man. Ok. Então ia ao campeonato nacional... Isso não é uma novela para já. Porquê que não pode ser uma novela? Exato! Não, porque há traição e... Onde é que está a novela aí? Tem nas traições e na infidelidade. Há de alguém que morre. Até agora só vem um documentário. Até agora só vem um documentário que era novela. Porquê que tudo para ele é documentário, mano? Tudo é documentário. Mano, onde é documentário? Um documentário é quando tens pessoas que viram naquilo a falar sobre aquilo. Pode nem ser assim, mas tem que ser sobre algo. A história é factual. Tem rigor. É tudo menos um documentário. Isto é uma... Um documentário. Isto é uma novela. Que era a parte em que há... Mas como é que é a parte da novela? A intriga? O amor? O casal? Porque o puto ainda não cresceu. Isto é toda a backstory que o leva depois a ser... Não vai ter uma relação. E tem que ser... Tipo, imagina. Quem era o ator que fazia tudo? Pia Durange. O puto andava com dois relógios. Mas ele é o mais parecido com o nutrisómico que eu conheço a nível de vida. Desculpa. Ai, meu Deus. Jesus Christ. Ah, não. Estou a brincar. Tu disse novelas, mas podia ser. Eu não estou aqui. Mas eu gosto muito da granja. Assim? Sim. Os três relógios então, não é? Francisco, olha. Só tens direito a três perguntas. Lamento. Pronto. Não, mas depois há uma que é para todos. Então. Aparentes a ser uma pessoa muito confiante, mas artisticamente não. Porquê? Ok, João. Ok, João. Não é tão fácil. Uma possível resposta, porque há centenas de respostas, mas uma possível resposta é a minha expressão artística é uma expressão, para mim, muito viva daquilo que sou. E como eu sou perfeccionista, obsessivo, demoro muito tempo a terminar. Então, quando chego à fase de lançamento, de ter confiança no meu trabalho artístico... Os vossos seguidores sabem exatamente o que é que tu estás a falar ou vais ter de concretizar? Não, não sabe. É tudo etéreo. É tudo etéreo. Porque são várias coisas. Exato. É o quê? É um documentário? É um álbum? Exato. É 30 mil coisas. Eu tenho que especificar aquilo que faz? Eu estou a falar só a persona dele artista. Sim, sim, sim. O Olden Evermore, o meu Wendel de Instagram. Exato. É uma persona artística. Que se expressa de que forma? Expressa-se de forma musical, expressa-se de forma narrativa, até um pouco de maneira académica, se quiseres por assim, nestas teoritasitas que eu faço. É uma personagem diferente. Que vive em mim. Que eu gostava imenso que fosse mais vivo. E que se expressa. Mas que quando eu próprio, porque não deixo de ser, eu olho para aquilo que aquela personagem fez num momento mais avançado, já não me identifico ou, tecnicamente, já acho que estou capaz de melhor. Tecnicamente. Ou seja, se for uma letra, já acho que sou capaz de escrever uma letra melhor. No caso de um livro que estou a escrever desde 2 de maio de 2019, tenho sempre mais um capítulo, mais uma... Olha, agora vou mudar completamente a backstory desta personagem. Estou sempre a fazer isso. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que é uma estupidez gigantesca. Não é, desculpa. Eu acho que, para começar, é uma arrogância de parte dele. É achar-se melhor que o que tal. Não. Não é isso. Achar que, de facto, melhorou. Como tu disseste, é. Como tu disseste. Desculpa. Estás a ver? Porque eu acho que ele... Isto estou sendo sincero. Ele é muito criativo. Mas a criatividade dele e a capacidade dele é muito diferente da minha, por exemplo. Ele é uma pessoa muito lógica na parte criativa. Mas não deixa de ser criatividade. Mas é uma coisa muito mais pensada e muito mais pesada. Ok. Só que, não tendo feedback, seja de uma pessoa, seja de dez... Eu tenho a certeza que ele, como ser artístico, iria estar muito melhor agora, 2021, Agosto, do que se tivesse mostrado já trabalho às pessoas, do que agora neste momento que não mostra. Ok. Ou seja, como amigo dele, acho que... Eu continuo a dizer para lançar. Eu não perdi a esperança. Mas eu gostava mesmo porque eu acho que ele tem talento. E o talento é talento. Porque é que falas em esperança? Porque já estás à espera que as coisas aconteçam. Esperança é vossa, mas não dele. Já tive momentos. Já tive momentos. Exato. Momentos em que estou focado nisso. Mas tu fazes uma coisa. Se a coisa nem sequer existe fora... Mas eu já ouvi. Já existe. Existe. Já muita gente viu. Então, mas eu quero vê-lo a lançar... Ele mostra a muita gente. Eu peço muito feedback direcionado, por exemplo. Mas ao mesmo tempo não é público. Mas qual é que é o teu medo? Olha... É uma boa palavra para utilizar. O meu receio é ser reconhecido. Vou-te explicar. Aquela personagem, digamos assim, tem que ser vendida. Certo. Ok? Tens que a comunicar. Claro. Mas a maneira de comunicação daquela personagem é apenas e só a arte. Entendes? O Francisco... O Francisco Pais Rodrigues dá entrevistas. O Francisco Pais Rodrigues faz press releases se forem precisos. O Francisco Pais Rodrigues tem um podcast em que fala e dá as suas opiniões. O Francisco Pais Rodrigues pode escrever textos. Pode que se possa promover o que for. Entendes? Por exemplo, se alguém me convidasse para escrever um texto para uma revista, já aconteceu, eu já recusei. Se alguém me convidasse para isso, o Francisco poderia aceitar. Tinha que me dir qual era a relevância daquilo para ele. O Olden, Nevermore? Não. O Olden expressa-se através daqueles veículos. Certo? Ok? Não sei. Mas não respondeste à minha pergunta. Ok. O meu receio é de que tenha que me tornar no Olden, Nevermore. E está lá a palavra Nevermore por uma razão. Ok. Isso parece-me uma justificação ótima para nunca fazer nada. Mas... Não, eu faço imensa coisa. Não termino nada. Não termina nada. Não sei. Olha, lê-me outra vez o mapa astável. Lá se está lá. Não. Beça. Beça. É pá, agora vamos sair da onda existencialista. Vou aqui arriscar uma destas perguntas que esta, além de ser vazia... Não, já faço. Já faço. Ai, desculpa. Não sei a pergunta. Nada, nada, nada. Fui eu que vim a perguntar. Não, não. Esta não. Esta não. Esta, por acaso, até fui eu. Vai voltar a repetir o grande enclausuramento de 2013 a 2018? Nunca. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Só agora que me bateu uma coisa. E assim uma coisa que foi minha. Não, não. Não irei, não irei. Não foi 2018. Isto estava num bom assalho de 2017. Foi um grande enclausuramento. Foi finais de 2017. Foram quatro anos e meio, essencialmente. Mas não, não é de repetir. Não queres explicar já as pessoas? Pois não. Ah pá, posso explicar. Não tenho interesse. Namorei. Durante quatro anos e meio. Eu acho que tenho interesse porque há muita gente que passa exatamente por aquilo que tu passaste. É assim. Então eu só tenho palavras para não o fazerem. Eu namorei durante quatro anos e meio. Nesses quatro anos e meio, a minha vida social foi ao lodo. E não compensa. Felizmente tenho estes dois macacos aqui. Que tipo, mantiveram sempre presentes na vida deles. Precisava de um gajo para beber o porto. Exatamente. Esse precisava de um gajo para beber o porto. Estes atendiam as chamadas. Pronto. Estava feito. O que aconteceu? Na verdade era isso. Mas não o façam. Deem sempre mais valor aos vossos amigos. Não é não o façam. Se não quiserem fazer, não o façam. Exato. Exato. Eu acho que sobretudo a montante, avaliem sempre se vale a pena estar com uma pessoa que vos afasta dos vossos amigos. Exatamente. Exatamente. Também. Não querendo debilizar a rapariga. Não sei quem é. Nada contra. Sem dúvida alguma. Uma pessoa de cinco estrelas. Sobretudo o efeito que tem em nós estar com uma pessoa que nos afasta dos nossos amigos também é preciso ser avaliado. Falta uma para ti, Castro. A nightlife continua a ser em Portugal. O que é? O que é? O que é? Esta aqui eu não sei o contexto. A nightlife continua a ser em Portugal. Não sei o que isso quer dizer. Mãe, não te lembras nightlife em Portugal? Não, não te lembras de um e-mail que recebeste antes de ir para a Bélgica? E a nightlife continua a ser em Portugal. Como é que eu sei melhor as perguntas que são para ti? O contexto do que tu conheces? Eu sou o teu biógrafo. É por isso que eu existo nisso. Estás a ver? Eu não tenho exposição nenhuma artística porque eu sou biógrafo do Vai Castro. Sim, sim, sim. Não, está-se bem. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o contexto. É basicamente isto para fazer muito resumidamente. Eu na altura estava com uma rapariga e fui para a Bélgica. Para a casa da tia dela. Ela vai na cadeira. Está nervoso. Nem fala para o microfone. E o que é que não podia levar? Pronto. Tipo, não leves shampoo a por quintal para os rapazes. O número de piúgas. O número de piúgas. Exato. E eu grisei-me, pá, eu mostro. Pronto. Foi só isso. Mas para chegar lá não era nada assim. Era uma mulher até muito simpática. A partir das 20 horas não há barulho nenhum. Nightlife é em Portugal. Era uma das frases, das instruções da semana. Mas que idade é que tinhas? Tinha 21. Ai meu Deus. Ele olha para mim para confirmar. Não foi há 100 anos isso? Foi em 2017. Exato. Tinhas 23. 21 e 23. Pronto, 21 e 23. Vias gostar mesmo dessa... Não estou a brincar. Não, gostei. Não, ele queria ir à Bélgica. Eu queria mais ir à Bélgica que ele correu a porriga. As meias são assim um tema contínuo na tua vida. Já percebi. Há vários momentos da tua vida em que as meias desempenham um papel importante. É verdade senhor. Pois acho. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Mais à frente. Vamos às perguntas dos patronos. Vou escolher duas. Escolhe? Vou escolher duas. Há duas? Não há várias. Não há várias. Não há várias. Foi o bacano que deu 10 paus. As duas mais interessantes. Deu um bacano 10 paus. 10 paus. Ganda props ao Diogo SXS. Exatamente. Mas não é isso. Pois não. E ponham um like. E subscrevam. E subscrevam. Tornem-se patronos. Tornem-se patronos. Tornem-se patronos. 2 euros por mês. Mas nem é para ser patronos. É tipo. Já sabem que o like ajuda a crescer. Sim. E comentem. Comentem a merda de um like. Comentem a dizer. A Bárbara do Castro está tão bem aparada. Os olhos do Bessa são tão profundos. Fazia. Pronto. Uma cena assim mesmo. Não custa nada. Nem porque é que não te elogiaste a ti para a obra. Exato bro. Aquela cena da humildade. Aquela falsa humildade. Tipo. E esse. O Gil. Esse que é? O Gil. Ah esta ondinha no cabelo. Opa. Cortei ontem. Cortei ontem a mim próprio. Não correu muito bem desta vez. Pode ser. Perguntas do patrono. Daniel Costa. Vou escolher as mais interessantes. São todas interessantes. É verdade. Mas vou escolher as duas mais interessantes. Preferiam. Isso foi a pergunta. Ok. Está bem. Preferiam. Eu demorei um bocadinho a chegar lá. Eu também. Eu também. Tu viste. Ok. Preferiam fazer uma homenagem com a gaja mais boa de sempre. Mas. Em que o terceiro elemento era um de vocês. Ou. É bom. Cada um fazer uma homenagem com duas gajas que tenham feito swipe left no Tinder. Eu partilhava um momento com o Francisco na boa. Exatamente. Sem problemas nenhum de estar com o Chico. Como é? Comigo dois. Já estive com o Chico e momentos de merda. Não ia estar com o Chico em bons momentos. E comigo tens? Ah não. Estás com o Chico. Já estive com eles os dois e momentos chatos da minha vida. Agora ia ter um momento bom. Exato. Isso também. Só porque é uma pila. Já vi tantas pilas na minha vida. Não. E tanto um como o outro. Estava a ter homenagem com duas gajas que me davam swipe left no Tinder. E qual é que era? A quem tu darias swipe left? A quem eu daria? Ou elas dariam? A quem tu darias. Ah! Se eu daria... Acho que é essa a lógica. Não é? Tu não quererias estar com ela. Não. A questão aqui. A presunção inicial. Por isso é que para mim a resposta é evidente. A presunção inicial é de que nós estaríamos pruridos em estar sexualmente no mesmo contexto do que a gente. Quando é completamente ao contrário. Pelo menos na teoria. Porque já houve oportunidade de eu e o João Castro fazermos isso. Mas não aconteceu. Porquê? E não foi por falta de vontade minha. Porquê? Foi por falta do caso, pelo juiz. Foi por falta de percepção de que havia cenário da parte dele. Ok. Não percebeste. Não sentiste o momento. Ou não quis. E tá, não sei direito. A cena é. Pronto. Agora vou pôr tipo na mentalidade... Mas eu acho que é uma pergunta até bastante tipo... Que não interessa se fosse a mais boa. Ok. Certo. Mas imaginem. Mulheres... Na perspectiva teórica da cena. Se eu estivesse numa situação dessas. Não convosco. Eu curtia que os gajos interagissem. Vocês faziam isso? Não. Porque eu não tenho interesse. Com o Castro não sei o que o Bessa faria. Ok. Cá está ofendido. Não ligaste. Não fiquei. Não fiquei. Não fiquei ofendido. Eu sinto uma atração suficiente pelo Bessa para o comer. Obviamente. Física e emocional. Não. Acho que não. Não quero partilhar essas intimidades com ele. Não olhem assim para mim. Eu não tenho problemas nenhum com isto. Não. Pode. Mas tens que responder. No entanto. No entanto. Há aqui a questão de... Se eu nesse momento conseguiria fazê-lo. Eu teria essa vontade. Pois. Não sei se teria. Eu estou a dizer que estaria mais próximo de ter com o Bessa. Mas eu nunca estive sexualmente com um homem. Foi. Ok. Perfeito. Já está. Está respondido. Acho que é uma boa resposta. A resposta é a forma assim. Pois. Qual é o mal? Fazer a chamada Torre Eiffel. Portanto. Vamos passar à próxima frase que é quem disse o que é sobre quem... Vamos passar à próxima frase que se chama lavar roupa suja literalmente. Lavar roupa suja. Mas com dignidade. Não há dignidade. Com dignidade. Com dignidade. Com dignidade essa. Com dignidade. E eu sou uma pessoa que não falto à minha palavra. É verdade. Ok? Gosto de me juntar ao Castro contra o Francisco. É Gonçalo. Obviamente. 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 Já lá vamos às discussões do Gonçalo e essas picardias. Tenho muito dinheiro em Ethereum hoje, só para dizer. Hã? Nada, nada. Bolsas. Temos aqui um... O bolsas. O que? O que? Isto é bolso de sair do meu menino. Já lá vamos. Sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Ele não valoriza as pessoas. Foi a Mariana que disse isso. Exato. Não, eu não fui. Eu não fui. Fui eu. Fores tu que dizeste isso de ti próprio. O Castro me dedicas a ti próprio. Pois, mas podia dizer isso de ti próprio. Eu vou repetir a frase. Sou um privilegiado pela atenção que o Castro me dedica. Foi o Gonçalo. Ele não valoriza as pessoas. Foi o Gonçalo? Não. Foi o Chico? Sim. Foi o Chico? Foi o Chico? Foi o Chico. Foi o Chico? Foi o Mariana. Pô, eu dedico-te bem de tempo. E sou um privilegiado por causa disso. Eu sou um privilegiado por causa disso. Porque tu não valorizas as pessoas. Tu não valorizas as pessoas. Não, não, não. É mentira. Não valoriza as pessoas. Tu valorizas umas... Valoriza ou não valoriza? Vamos por aqui. Essa questão é relativa. E fui eu que a lancei. João, eu explico-te. Tu valorizas algumas pessoas no teu círculo próximo. Olha-me nos olhos quando falo contigo, por favor. Valorizas algumas pessoas... Bija-me na boca. Ele não te quer, beija-me. Não te quer, beija-me. E dá-me a mão. Que ele dá a boca de mal na mão. Estamos num sentido séptico. Não, bro. Ele é azul, caramba. Que é muito melhor. Espera lá. É light. É light. Eu morro de cangro. Tu morres de cangro light. Exato. Diz desculpa. Queres ouvir? Não. Não valorizas as pessoas. Isto é um momento fofo. Isto é um momento... Tu valorizas algumas pessoas do teu círculo próximo. De uma maneira muito seletiva. E isso é um privilégio. Porque há pessoas que tu poderias valorizar mais. Que a generalidade das pessoas valorizariam mais na tua situação. Que tu não valorizas. Certo. Amizades e assim. Que tu te esqueces por completo, por exemplo. Pá, é a tua cena. Tu és uma pessoa que tem alguma tendência a estabelecer laços de sociabilidade tenos. E eu também. Eu percebo isso. Eu identifico isso em mim e em ti. Entende? Há muita gente. Dizendo. Olha. Nós os dois na noite. Gosto que eu não levanto tudo. Quando eu faço assim é porque é sério. É porque é sério. Nós os dois na noite. Nós chegamos a um sítio e separamos-nos durante três horas. Estamos a falar com pessoas random que gostam à partida de nós para com alguém e termos uma conversa. Passado três horas juntamos-nos. É assim. Nós e um grupo mais próximo de pessoas e estamos juntos. E o Castro com menos de 120€ no bolso. Sim. Tanto que pagaste bebidas aliado à esquerda da pérola negra. Sim, sim. E a minha é o Chico nada. Mas ao resto da malta vá embora. É swipe card. No pós-pandemia já sabem. Enquadrem-se ali na aula esquerda e passa lá o Castro. A partir de outubro já sendo é que boa. Sim, sim, sim. Saiam com o Castro. Saiam com o Castro. Eu e o Chico temos de estar lá. Mas temos de estar no outro. Mas pronto. Também não. Essas pessoas só gostam de ti porque lhes pagas bebidas. Nós gostamos de ti. Nem sabemos porquê. Porque lhe fazemos festinhas quando ele está a ligar para nós a perguntar. O amor do cartão. O pino, não é? Eu esqueço. É. Já ouvi dizer. Já ouvi dizer. Eu esqueço. Satisfaz-te a esta resposta? Não. Porque eu... Sei lá. Eu acho que faz o que é que é importante. Eu ter as pessoas que eu gosto próximas de mim. E as pessoas de quem gostas e que gostas de ti. Mas que não estão assim muito próximas. Mas só a gente está próxima de mim o suficiente. Para mim. Para ti. Tipo, eu gosto muito... Eu gosto muito do lance. Não está muito próximo de mim. No sentido em que não falámos quase. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora, há uma pessoa que eu gosto. Eu não tenho necessidade em falar com as pessoas. Só com algumas pessoas, estás a ver? É. Mas isso é... Ah, lá está. Eu gosto de saber as pessoas que eu tenho. A minha vera. Uhum. Eu gosto. E quanto mais... E não é tipo ai. Mantenho... Estás a ver aquelas frases de Tumblr. Mantenho os inimigos a afastar. Mantenho os amigos felizes. Os inimigos a afastar. Cara, essas merdas assim. Não. Eu acho que falta um... Falta um ponto a essa frase. Como é que é? Mantenho os inimigos perto. Os inimigos ainda mais perto. Os inimigos perto e os inimigos ainda mais perto. Os inimigos ainda mais perto. Mas eu não tenho inimigos. E as namoradas e as amigas da namorada ainda mais perto. O que é? O que é? Pois. Se vais ao aniversário delas quando não vais ao aniversário dos amigos teus. Há um sinal grave. Não, não há. Isso é verdade? Não, eu vou dizer o que é que se passa. Com a minha vida. E eu ando sem vontade de fazer as coisas. Quais coisas? Particamente tudo. Incluindo... Incluindo estar com os amigos. Lavandaria Chico está aberta. Então, mas... Não, não está. Não está. Isto tem uma coisa muito fácil de dizer. Por pessoas. E por vocês também. Para algumas pessoas eu faço sacrifícios. Eu tenho que estar ali quando não quero estar. Ok. Estás a ver? Mas é um sacrifício. Tipo, não é semana sim, semana sim. É uma vez por mês, uma vez de três em três meses. Certo. Eu vou fazendo sacrifícios por pessoas que eu gosto. Uhum. Por isso. Tipo, e não me venham cá com merdas. Não, é. É um sacrifício que eu não... Há situações que eu não quero fazer que faço. Por pessoas que estão comigo. Ou seja, se calhar aqui o que falta é contexto. Imagina, tipo, na perceção dele... Estás sempre falando isso. Na perceção dele, se calhar tu faltaste... É o que for. Não, é o que for. Não é. Eu tenho algumas pessoas que eu podia fazer alguns sacrifícios. Por outras não vou fazer. E se nesta fase da minha vida eu não quero estar com pessoas. Certo. Quero estar sozinho. É o teu direito? Eu não vou estar. E antigamente dava. Ok. E antigamente ele fazia o chorinho e eu ia ter com ele. Verdade ou mentira. Isso fui eu da última vez. E agora não. Preciso estar sozinho. Preciso estar sozinho. E com isso me invalida que não gosto das pessoas que façam armas. Não gosto de toda a gente. Ninguém me faz mal de mim. Ok. Mas estou... 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 Estou na outra fase da minha vida. Gostaste? Eu também faço sacrifícios para vocês. Há momentos que eu não queria estar aqui. Estou aqui. Há dias que eu não queria fazer o podcast e faço. Há dias que eu não queria ter reuniões. Estou a ter uma merda de estúpida. Estou a demorar 10 minutos a levar duas horas porque ele não se calma. Está a falar merda. Mas tu fazes isso por eles ou também fazes isso por ti? Pelos dois. Não, não, não. Ele faz por nós porque ele não valoriza minimamente. Claramente não me valoriza. Não, gravar grava. As pessoas estão a dizer que eu não vou me valorizar. Gravar grava. Gravar grava. Certo. Já discutimos mais este ano do que em 10 anos de amizade. É capaz de ser verdade. Quem é que disse isto? Não fui eu, mas acho que é capaz de ser verdade. Se fui eu, não me lembro. Portanto, foi o Castro. É verdade. É verdade, sim. É verdade. Não me lembro de nós termos tipo discussões... Sem ser discussões triviais, discussões de chatice. Não me lembro de nós termos. Discutiram porquê? Por merdices também, na verdade. Por causa do podcast? Não, neste último ano. Por causa do podcast. Mas é normal, quando trabalhas com pessoas, é normal haver confronto de ideias. Qual é que foi a pior discussão? Não sei. Uma pior? Eu não recordo as coisas. Recordo tipo, recordo... Sei que discutimos. Temções, estás a ver? Exato. E se me lembrares do assunto, tipo, provavelmente é um assunto mais sensível porque discutimos sobre ele, mas tipo, não é maior que outro. É. Não, por exemplo, agora posso ser muito sincero. As discussões que eu me recordo, porque eu não me recordo as que foram genuínas, foram aquelas que eu provoquei. Porque eu tenho esta característica. Porquê? Porque me gosta de ver fodido, sabes? Não, não é. Não é, não é. Porque as pessoas vão ter uma reação. Ele está à espera dessa reação. Porque tu precisas da reação das pessoas para perceber o que é que elas querem, onde é que elas estão, o conflito, o desconforto faz parte da nossa sociedade. Até que ponto isso para ti não é uma forma de tu te protegeres provocando desconforto nas outras pessoas. Não, não, não. Porque eu também fico desconfortável. Em certas situações ele fica desconfortável. Eu coloco-me a mim numa posição de desconforto ao pôr o outro desconfortável. Ok. Mas isso depois é uma pessoa que tem muito de confronto. Quer dizer, ela é uma pessoa... Desculpa, tu és uma pessoa de confronto, mas quando o confronto... Tipo, verbal, obviamente. E é estruturado. Mas quando... Já aconteceu. Quando passa por uma coisa mais tipo, foda-se, estou forte desta merda, isto acaba, tudo bem, tudo que caralho. Estás a ver? Aí já... Ou seja, ele nota-se que não gosta disso. Ou seja, ele gosta do confronto. Está, tipo, controlado. Ok. Ele está a discutir. Ele está a discutir. Eu estou a discutir. Ele está a discutir. Mas as coisas estão... Desculpa, Paulo. Desculpa, desculpa. Não, desculpa, João. Eu estou a ser muito honesto na discutir. Não, mas é isso. Ele discute, mas obviamente quando as coisas... Porque é normal as coisas para se passarem. Certo. Vou te dar um exemplo. Houve aqui uma vez que estavam-nos a discutir. Eu estava um bocado chateado nesse dia. Também é normal as pessoas estarem chateadas. Claro. E já não sei de que é que foi. Acho que foi de ir a um festival, a um espetáculo, qualquer. E eles disseram, ah, isto então vamos por votações, estás a ver? E eu que não queria, eles hoje queriam. Então eles hoje disseram, então vamos. Eu disse, não, isto não é uma democracia. Estás a ver? Isto também não é uma democracia. Não é. Ou seja, o indivíduo é maior do que a parte. E não é. Para mim não é uma democracia. Pois não. Não manda mais. Não, e é verdade. Se quiser fazer uma coisa não fácil. Se quiser fazer uma coisa não vai fazer. Certo. Mas também há coisas em que, mas também em defesa do que o Castro está a dizer agora, também há coisas que se um tem a ideia e acredita que aquilo é o melhor, não é por ser a minoria que a coisa não acontece. Claro. Por isso. Isto é em defesa dele. Mas como é que se leva isso à avante? Porque os indivíduos são importantes. E nem é só isso. Porque não são substituíveis ao contrário do que o Castro diz. Quem é que acaba sempre por ceder mais vezes? Não concordo. Eu acho que é quem... A resposta a isso não é não concordo. A resposta a isso é o número de pessoas. Não, eu não concordo porque o Castro levantou a mão. Quem está ouvindo. Eu acho que todos fazemos... Todos fazemos... É o Castro que faz mais cedências por uma questão muito simples. Dá menos trabalho. Também. Na parte dele ele pode pensar nisso. É verdade. Mas é a pessoa com mais resistências. Ok. Por isso ela acaba por ter que ceder mais vezes. Porque é menos aberto à experimentação, à discussão, etc. E isso vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer, que eu tenho que terminar. Porque eu sou obsessivo. Estou a brincar. Não, mas é um bocadinho. Que é... Tu só aprendes na zona de desconforto. Sem dúvida. Sem dúvida. Na tua bolha não aprendes. Há uma zona de desconforto na qual aprendes. E há uma zona a partir da qual rejeitas. Deixas de aprender. Então... É saudável... Nalguns momentos... E temos que saber escolher. E eu não estou a dizer que sei. Porque falho muitas e muitas vezes. Em que podes procurar ativamente o confronto. De ideias, nomeadamente. Para aprenderem alguma coisa em conjunto. Pois eu não gosto disso. Ofensa pessoal. De ter confronto? Com pessoas que eu gosto e não gostam. Porquê? Porque me irrito. Porque na verdade... E começo a me irritar. E depois existe uma coisa que é uma nojice que eu tenho em mim. Que eu odeio ter isto em mim. Mas tenho... Não consigo mudar. Já ando a tentar mular. Não consigo. Que é... Ok. Isto aconteceu. E eu tenho que... Agora vou-me calar um bocado. E ok. Isto vai para a frente. E vai como eles querem. E eu não quero. Ui. Mas começa a correr mal. Mas depois começa... Não. Não pode correr bem. Pode correr mal. É diferente. E eu... Isto é um problema que eu tenho atenção. Eu sei que... Acontece com eles. Acontece tudo na minha vida. Mas eu começo a ficar... Aconteceu uma vez. Aconteceu outra vez. Aconteceu outra vez. E começo a ficar irritado comigo próprio. Certo. Ou seja... É um problema. E eu não gosto de confronto por causa disso. Por que é que não verbalizas em vez de tipo de meteres isso para dentro? Porque eu fico irritado. É uma coisa que eu não sei. Irrita-me só. Eu verbalizar é irritar-me. É eu dizer... Olha, então isto acaba-se. Ok. Já aconteceu a dizer isto? Sim. Sim, percebo. Isto não posso dizer isto. Não faz sentido. Mas eu irritar-me... Já tiveste essa vontade? Não, nunca tive a vontade de acabar isto porque eu gosto muito desta ideia. Mas já verbalizou uma falsa vontade. Estava irritado. Estava irritado. Mas... Não sei. Sabes que isto mais... Tipo, eu tenho duas coisas que é. Eu tenho a minha persona. Certo. E tenho este podcast. Uhum. E depois existe tu. Sim, mas eu não conto. E depois existe este conflito que é... Que o Chico disse há bocado que estava ouvindo o Chico falar sobre a cena da personagem dele, do Older Meppermore e o Francisco. E como é que ele não gosta que... Depois se ele for uma coisa tem que... Se ele se imagina criar a personagem artística dele e depois tem que ser aquela pessoa que se calhar não é. No teu caso tu estás mais a um passo à frente porque a tua já existe publicamente mesmo e é percepcionada por dezenas de milhares de pessoas. Sim, mas eu tenho... Mas a minha coisa é... Eu... Às vezes fico a pensar... Será que isto me está a fazer bem à minha figura? Ou seja, percebes? Certo. Tipo, eu nunca me tinha causa isto. Mas... A pensar para mim... Será que este episódio... Se tivesses a fazer uma avaliação neste momento... Qual é que era essa avaliação? Está a fazer bem? Está a fazer mal? Ou... É assim... Eu não acho que está a fazer mal porque eu não sou bronca aqui. Às vezes já fui meio estúpido um bocado mas eu sou estúpido por natureza. Totalmente eu sou estúpido nas ilustrações. Também é uma coisa que vai. Mas às vezes eu penso até que ponto é que isto está a fazer bem à minha figura. Não se entendem que... Será que está a desgastar? Será que eu estou a ser uma pessoa e depois nos desenhos eu sou outra? Estás a perceber então... E porquê que não podes ser as duas coisas? Porque uma coisa é pensada e a outra é... Isto também é pensado. Não é, não é, não é. Eu não estou a pensar, não quero dizer. Estou a falar. Ok. Percebes? Tipo isto não estou a pensar. Sei lá... E o Chico diz-me... Olha cá se escreve sobre passarinhos. Tudo que está escrito está pensado. Agora fala-me sobre passarinhos. Eu vou estar aqui em piloto automático. Estás a ver? São coisas diferentes. Certo. Tipo eu aqui não penso. Nós estruturámos os temas. Mas eu não penso. Eu tenho o Chico, estás a ver? Tem tipo uma amuleta que vai... Pensar. Pensar por ele. Não é pensar por mim. Eu não gosto disso. Não é pensar por mim. Mas vai... Sei lá. Se eu não souber muito bem o que é que ele... Estruturar as coisas. Sim. Ok. Percebes. Vamos passar à próxima frase. Respondeste a uma pergunta do Patrono. Já agora. Do Daniel. Exatamente. Da questão da estrutura dos podcasts. O Bessa é ao mesmo tempo a pessoa mais postável e a mais ansiosa? É verdade. É até mal títese não. Sou a primeira pessoa. Não. Não. Acho que até há uma coisa... É bastante compatível. Acho que há uma pessoa... Exatamente. Acho que há uma coisa que vai tomar um... Estou a dizer isto. Estou a dizer isto. E eu antes disso... Antes disso apaguei o fogo. Como é que apagaste o fogo? Estuviste o fogo e ficares borrado não apagou o fogo. Mas é que eu não fico... Mas uma coisa é ansiosa... Outra coisa... Vocês são... Não, não, não. Uma coisa é ansiosa, outra coisa é borrado. Eu posso ficar ansioso com uma coisa e não quero dizer que eu não vá fazer nada relativamente a ela. Muito pelo contrário. Eu não tenho... Eu não me borro das merdas. Muito pelo contrário. É que é meu máscuro. Eu vou dizer uma coisa. Não é ser máscuro, mas acho que nunca me viste borrado de uma coisa. Se tu me viste... Se tu me disseste que temos que fazer uma coisa... Normalmente a coisa aparece feita. Ansiedade e medo são coisas diferentes. Com mais ou menos ansiedade a coisa aparece feita. Tipo... Se pode correr bem, se pode estar bem feita, se não pode... É discutível, certo. Mas feita se calhar aparece. Está bem primo. Está bem gostei. Não tenho nada a acrescentar. O Francisco é a pior pessoa para se avaliar. Para se avaliar a ele próprio? Sim. Não gosto. Porque sabes que se não concordares vai ser tu. Porquê? Não, quem é que disse isto? Não sei quem disse. Não, primeiro é comentários, não é? Ou podes comentar, sim. Mas o Castro já disse que concordava. Eu tenho curiosidade em saber o que é que... Pronto, está bem. Eu agora tenho curiosidade em saber o que é que... A dificuldade em autoavaliação é tu. Portanto, quero saber se concordas ou não. Tenho. Tenho uma enorme dificuldade em autoavaliação. Ok. Eu não, eu tenho. Tenho uma enorme dificuldade em autoavaliação dos meus sentimentos e algumas características que eu distingo muito de uma autoavaliação noutros pontos. que são mais objetivos. É uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas é objetivos. Mas tenho. Tenho uma gigantesca dificuldade de autoavaliação. Porquê? Tenho um processamento emocional muito lento. Exato. De um candelabro. Foi o que eu disse uma vez. Ele não disse candelabro, eu disse escandelabro. O que é isso? O que é isso? O candelabro é uma daquelas estruturas de suporte de velas, não é? Para pôr velas. Como na vela e o monstro, também é um candelabro. Por exemplo, o que fala? O candelabro que fala. Pronto. Descafandro, se calhar era a palavra que te estava a vir à cabeça. Mas eu tenho péssima noção disso. Ok. É um processamento emocional muito lento. Em muitas vertentes da minha vida. E isso é uma falta, é uma competência que eu não tenho na autoavaliação. Mas eu acho que a tua autoavaliação não vem só daí. Claro. Eu sei que falho nessa, mas tenho outros campos em que, pelo menos acho, não é? Agora estou insegura em relação a esta opinião. Pois, esse também era outra das frases que eu tinha aqui. E já que fazes isso, vamos fazer uma ponte. E fazemos um dois em um. Que era... E arrumamos já o teu capítulo para não te sentires aqui o centro do universo. Porque centro do universo é o Castro. Sempre. Mas não achas que aquela cabeça tem... O centro do universo. Faz um gordo. Um fluxo gravitacional. Sou tipo Júpiter. O pior defeito do Francisco é insegurança não acreditar nele. Ok, Mariana. Sim. Não sei, porque eu... Já é insegurança, sim, não sei. Sim, não, eu vou... Exato. Esta é a hesitação toda. Porquê? Porque... Não, 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 não. Não, a questão é, é o pior defeito. Mas a inversão dessa insegurança é uma ubris, é uma vaidade brutal. Uhum. Para que eu não... Que é algo que eu não quero mesmo transformar-me. Que é o que seria, por exemplo, o Older Nevermore. Enquanto persona pública. Se calhar essa é mais porreira do que tu. Ah, ah... Deixa-me só fazer um comentário. Há qualquer coisa... Lá está. A idade não é um posto, mas... Mas... Ah, não. Mas tu faz mais velha do que nós. Mas faz-nos ter um bocadinho de perspectiva. E agora, falando um bocadinho da minha experiência, o Castro já concretizou isso. Foi. O Castro teve uma ideia e como é um bocado destravado nos seus... Como não reflete demasiado sobre as consequências da coisa, lançou-se e lançou o Vai Castro. Certo. Das duas uma, tu tens já esse clique ou isso nunca vai acontecer? Que não aconteça, mas a questão é mesmo essa. Mas porquê? Porque... Mas o quê? Qual é que é o pior que pode acontecer? É falhar? Não, não, não. Queres contigo? É tu teres um cotidiano que não te satisfaz. Que é isso que eu vejo acontecer humano. E satisfaz-te agora? Neste momento... Sim. Sim. Ok. Desde há pouco tempo, sim. Quer dizer, o caminho para. Estão a montar a estrutura para. Mas sim... Tem um cotidiano que me satisfaz. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. E agora vou ser mega frontal e para vocês perceberem o que eu quero dizer. Estamos a falar do Older Nevermore é um artista. Tem que ser reconhecido hoje em dia visualmente. Estamos na internet, tens de ter uma imagem, tens de ter uma cara. Certo. Ok? E eu gosto de explorar a imagem. Acho que vocês já viram, Raquel, não sei se já viste. Eu já realizei vídeos. Tipo curtas-metragens, sei nada assim. Tenho ideia de comentários. Pronto. Eu gosto dessa vertente. Então aplicaria aí. Mas a tua cara tem que ser reconhecida. Eu aqui há uns tempos fui num encontro com uma celebridade. Ok? Tivemos três horas juntos e essa celebridade foi reconhecida sete vezes. sete pessoas em três horas passaram por ela na rua e disseram não, 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 não. Uma coisa que elas tinham postado no Instagram qualquer. Eu odiava que isso me acontecesse. Foi. Eu não quero que isso me acontecesse. Eu prefiro ter outra descrição. Portanto... Mostres a cara? Hã? Não, mas aqui é diferente, entende? Porque eu aqui também posso expressar isso. Eu acabei de expressar isto. E as pessoas que me possam reconhecer na rua... Hã? Porque é que não podes expressar isso a nível artístico? Hã? Porque as pessoas não vão ver da mesma maneira. Porque o nível artístico as pessoas interiorizam, fazem um reflexo daquilo nelas próprias. Eu acho que tu estás a... Olha, para começar eu acho que tu podes claramente... Por exemplo... Mas atenção... Estas que têm uma vida pública chata... Isto aqui há um ponto e vírgula muito grande. Eu não acho... Não, não, não. Isto aqui há um ponto e vírgula muito grande. Eu não acho que aquilo que eu faço criativo ou artisticamente pudesse ter expressão e que muita gente fosse gostar. Aí está um ponto de insegurança. Eu não acho isso. A questão é... Tu podes sempre fazer com que isso funcione. Tens que arranjar maneiras de monetizar, de rentabilizar e de dar popularidade. Que passam muito pela construção dessa pessoa que não me interessa. Eu acho que aquilo que tu tens... Eu sei que isto é demasiado obtuso e rocambolesco. Eu continuo a dizer aquilo que eu acho. Tens medo de falhar. Falhar como? Eu não acho que ele tem medo de falhar. Estou com uma pessoa que quando não mostra nada nunca falhou. Mano, mas... Não, 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 não. Eu posso... Tenho isto aqui que posso fazer. Está bem, mas... Eu faço este podcast e tenho um feedback ótimo. Eu escrevo artigos peer-reviewed e tenho um feedback ótimo. Eu tenho trabalhos e tenho um feedback ótimo. Eu recebo a validação que preciso. Essa validação que estás a falar de mostrares um produto teu às massas é uma coisa da qual... Pá, que honestamente não é algo que eu pretenda. Porque eu não quero sequer aprender a jogar esse jogo. Mas que jogar esse jogo? Tu não tens que jogar jogo nenhuma. Tens. Desculpa-lá, não tens nada. Desculpa-lá, não tens. O que é que tu disseste há 10 minutos atrás? Ah, eu tenho a minha persona e tenho o podcast e depois tenho que ver se fico bem visto numa ou noutra. Não, não, não. É normalíssimo. Mas eu não estou preocupado. Porque se amanhã o podcast te perder 10 mil seguidores te ficas fodido. Porque aquilo é uma maneira de te satisfazer, de te realizar. E eu não quero que a popularidade, que hoje em dia é isso porque, repito, repito todos os episódios e vivemos numa economia de atenção é a maneira de te fazeres vingar nessas profissões. E sejas um ilustrador, sejas um músico, sejas um futebolista, meu. Tens que estar no palco grande para te realizar. E ele contradiz-se todas as palavras. Toma, tu tens um podcast, bro. Se este podcast chegar a 100 mil pessoas é exatamente a mesma coisa que fazer tu. A diferença é que... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se calhar até mais eu quero ser reconhecido na rua do que eles. Porquê? Porque eu não acho que nenhum deles queira estar na rua a levar com pessoas a irem lhes pedir fotografias, a irem lhes pedir autógrafos. Mas, tipo, acho que não é uma coisa... Não, é verdade. Eu acho que nenhum dos dois o queira. Atenção, eu disse aquilo, mas não estou a dizer que eu queira. Não é algo que eu... Mas qual é que é o mal de querer? Ninguém está a dizer aqui, e eu principalmente, não estou a dizer aqui que há algum mal nisso. Agora, também há uma legitimidade de uma pessoa não querer. Certo. E, assim, eu não me concordo que o Chico, ou o que o Cacho está a dizer, que é o medo de falhar ou o medo de ser conhecido. Eu acho que, acima de tudo, a razão pela qual o Chico não lança a sua veia artística, por assim dizer, mas por uma razão muito mais pessoal que o que ele possa querer dizer. E acho que ele tem medo de ele não gostar. de ele perceber que, as coisas estando cá fora, ele não vai gostar tanto das coisas como as coisas que possam estar feitas. Mas isso foi que disse ao início. Ou porque as pessoas não vão entender, ou porque ele faça as coisas e passado uma semana ele acha que esteja diferente. Eu vou dizer o que é que é isso, mano. Eu vou dizer o que é que é isso. É que não reconhece que no mal possa ser bom. Estás a ver? Eu concordo, Castro. Eu adoro ver pessoas que façam coisas de merda. O que é que vocês preferem? Deixa-me só interromper. O que é que vocês preferem? Que este podcast seja espetacular, com convidados super profundos, e tenha 200 visualizações, ou que seja uma cena boé polémica e que tenha 200 mil visualizações? Polémico não quer dizer mal, em primeiro lugar. Não, ok. Imagina, polémico. Tens aqui o Tony Carreira e perguntas como é que foi lidar com a morte da tua filha. Não, isso é bem. Se a pergunta for a seco, sim. Se houver essa intimidade interpessoal, eu faria isso. Não estou a dizer por aí. Mas eu prefiro a primeira, nessa abstração. Eu prefiro. Um meio tempo. Então, para que é que se faz um podcast para ser visto por meio de dúzia de gatos pingados? Não é para ser visto por meio de dúzia de gatos pingados. É para ter uma dimensão. Aqui que as coisas divergem. Mas, no entanto, há um ano atrás eu pensava de maneira completamente diferente. Agora, a questão é... Por que é que existe o nuance? Para haver um meio termo. Ok? Certo. Por que é que o nuance funciona? Porque existem também essas visões diferentes. Por isso é que o nome é esse, caramba. É para haver um meio termo. Não é o meio termo. É tudo o que está pelo meio. As nuances. É diversista. Mas isto não é o artista. Porque isto não é um produto artístico. Pobre, mas honrado. Entende? Eu aqui não estou a veicular. A arte serve para transmitir emoção. Ok? Mas isto não deixa... Isto transmite emoção e nós construímos aqui personas e contamos histórias... Mas estás a dizer que preferias que isto tivesse pessoas aqui querendo-nos conversas, mas chegassem a dizer outras pessoas? Sim. Do que dizer... Isso é horrível. Para mim isso não faz sentido. Eu não consigo entender isso. Mano, do que quê? Não, tem que haver um meio termo. Mano, do que quê? Do que estar a perguntar sobre a vida privada das pessoas? Mas ninguém está a falar sobre isso, Francisco. Não, ser polémico. Foi que tu disseste. Ser polémico. E ser polémico é falar sobre a vida privada das pessoas? Não, mas isto não é. Eu consigo ser polémica e criar uma polémica, como já o fiz muitas vezes, em entrevistas que fiz, sem tocar na vida pessoal. Tu tens um preconceito... Não. Não, tens, tens. Tu tens um preconceito em relação àquilo que é polémico e em relação àquilo que pode ser escandaloso. É verdade. Eu já fiz entrevistas de 7, 8, 10 páginas que foram capa e eu falei zero sobre a vida pessoal das pessoas. E, sinceramente, cada vez que converso contigo vai sempre parar esse sítio. Que é, o que é polémico é o da vida privada. E tu tens esse preconceito. Mas sabes contra quem é que se joga esse preconceito? Contra ti. Porque tu desejas isso, mas não estás disposto a ultrapassar uma fronteira. Porque tu tens prioritos. Estás a perceber? Ok. Diz-me uma entrevista tua que tenha sido polémica que nós os três reconheçamos. Não, porque vocês não leem aquilo que eu escrevo. Diz-me. Vocês não são o público daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço. Ok, diz-me. Entrevistei o Anderson Cooper quando ele veio cá. Ok. Pivô da CNN. Sei quem é, sei quem é. Sim. E foi polémico? Foi polémico na altura. Entrevistei a Maria Serqueira Gomes. Não sei isso. Outro dia ela falou, foi a primeira vez que ela falou que se não fosse a Cristina Ferreira voltar para a TVI, ela não teria a projeção que tem neste momento. Foi polémico na altura. Todos os sites de televisão reproduziram. Tu não sabes porque não é uma cena que te interessa. Claro. E não entendo foi polémico. Foi reproduzido. O meu nome foi citado em todos os sites. Se eu fico tipo, ai não, meu Deus, vão falar sobre mim. Não. Espetacular. É o meu trabalho. Mas eu posso escolher que esse não seja o meu trabalho? Não posso. É que é isso que está na mesa. Não, não, não. Isso é polémico. Não é o que está na mesa. Tu associas polémica à exploração da vida pessoal quando numa coisa não é sinónimo de outra. Não, a tua vida profissional não é também a tua vida pessoal. Como assim? As tuas emoções não são. Não, Francisco, desculpa. Tu estás a dar a volta ao argumento, que é, tu disseste, no que toca a visualizações, e vamos voltar aqui ao início, que tu preferias um podcast que fosse visto, tivesse 200 visualizações sobre temas fraturantes, do que algo... Não foi sobre temas fraturantes que tu disseste, foi com conversas profundas. Pronto, conversas profundas do que algo que fosse polémico e tivesse 200 visualizações e tu associas logo a polémica à exploração da vida pessoal. A questão é, a polémica é a ideia ou é o facto? É o que aconteceu ou é o que leva àquilo que aconteceu? A polémica é haver um sistema que cria uma dualidade entre Cristinas Ferreiras e Maria Siqueira Gomes e as coloca em colisão umas com as outras? Não. A polémica é aquele indivíduo ficou ofendido e sentiu-se assim e assado por causa disto. Isso? Respeito! Mas a questão é irrespeito. Não, não. Esse exemplo particular que eu dei até era a Maria Siqueira Gomes a elogiar a Cristina Ferreira. Estás a ver? Como tu já estás tipo com preconceito na tua cabeça de algo que tu não sabes, não dominas, faz parte a priori que foi um conflito. Mas nos olhos do público aquilo é o quê? A priori? Não, porque o público-alvo de quem lê aquilo sabe que uma é diretora da outra. Portanto nunca seria um conflito. Foi só a primeira vez que ela falou sobre isso. A minha avó é público-alvo. A minha avó, com quem eu vivo e convive... Sabem que estão as duas no mesmo canal. Não interessa. Mas a minha avó, com quem eu vivo e convive diariamente, é público-alvo. Até a avó se ler a frase. Se não fosse a Cristina Ferreira voltar para a TVI, eu não estaria onde estou hoje. Esclareceste isso quando escreveste isso e fizeste muito bem para aquele público que certamente se sentiu apaziguado. Antes disso, queria ver, era sangue. É o que as pessoas querem ver, é conflito. É a polémica. Como assim? Posso fazer só? Podes. Então, o que Chico está a dizer, que eu concordo também, é que as pessoas... Se a Cristina Ferreira não fosse uma pessoa que ela própria... A Cristina é polémica. Tu falas Cristina, é polémica. É polémica. Agora, deixe-me só de uma coisa. Também concordo com o que estás a dizer, que é... Ser polémica não quer trazer a vida pessoal para a coisa. Também concordo com isso. Nada disso é sobre a vida pessoal. Por isso é que no início desta pergunta... Mas aquilo que tu... É tipo, olha, vou voltar a este exemplo. O Unas teve o Window no podcast dele. Sim. E foi o podcast mais visto... E foi o podcast mais visto do Unas, neste último ano. A nível pessoal falaram zero. Mas foi polémico. Mas foi porquê? Porque o Window esteve envolvido num escândalo. Porque fez merda. Ou seja... E não se falou de escândalo. A cena é que não se falou de escândalo. Agora, se não disseste que a persona... A persona pública... As novas personas públicas que são influencers, podcasters, youtubers... Ninguém quer saber da vida pessoal deles. Ou, aliás, a vida pessoal deles é um pormenor. Não, não, não. A vida pessoal deles muitas vezes é o que os vem. Hoje em dia. Mas repara, no caso do Window... O Window é a ideia que as pessoas têm e a vida pessoal deles. É a vida pessoal deles, no sentido. O Window foi polémico porque foi um gajo muito conhecido e fez-se o julgamento público. Este gajo é uma merda de um cidadão. É a vida pessoal dele. Não, não, não. E isto é verdade? É isso. E o que está em causa nessa entrevista é... A Cristina Ferreira é uma pessoa que tem hombridade, é uma boa chefe, ou é uma merda de uma pessoa, seja o que for. É o caráter das pessoas. É a vida pessoal, é a percepção. Queiras ou não queiras. Tu nem sequer leste a entrevista. Eu não preciso, porque é assim que funciona o sistema mediático. Francisco, eu não preciso ler a tua tese para dizer que é uma merda. Leio só o título. Mas eu não disse que a tua entrevista é uma merda. Não, não. Tu já sabes a priori sobre o que é que aquilo era... Claro que sei. Claro que sei. É sobre pessoas e acontecimentos, não é sobre as ideias delas. Como assim, se aquilo era uma entrevista? Vai, deixa eu ficar assim um bocadinho. Oh, cara. Existe. Já... Está bem, mas escutam. Seguiu completamente o propósito. Não, não. Não vale a pena. Tu nunca vais mudar a tua ideia. E eu sei qual é que é a verdade. Pronto, ok. A minha é a verdade. A verdade é a verdade do meu trabalho. Pronto, é a verdade do teu trabalho, mas porque o teu trabalho existe. E já tivemos uma discussão, por exemplo, acerca da Joana Marques, em que tu mudaste a opinião. Mudei a minha opinião. Que eu me recordo que eu te apresentei aquilo que discordava em relação, não à existência da Joana Marques, mas à popularidade da Joana Marques. Não é porque um trabalho existe que ele traz uma mais-valia. Que ele não é danoso. Porque eu posso ser um assassino em série. Porque eu posso ser um epidemiologista a criar vírus num laboratório, caralho. É verdade. Percebes? E podem pagar para isso. E a puta do meu trabalho existe. Não é porque o trabalho existe que vale a pena. Entendes? Nem vou sequer... Não vamos por aí. Ok? Certo? Isso é o ponto fundamental. Há trabalhos que valem mais a pena que os outros. Não tem a ver com o teu trabalho em particular. Tem a ver com o argumento fundamental. Que é porque um trabalho existe, ele vale a pena. O meu trabalho eu tenho que o fazer. Os gajos que carregavam o botão para a câmara de gás também estavam a fazer a puta do trabalho deles. Os maquinistas, os combois estavam a fazer a puta do trabalho deles. Os generais estavam a fazer a puta do trabalho deles. É tudo o meu trabalho. E banalizamos o mal. E banalizamos tudo. E banalizamos... O trabalho da Joana Marques é humilhar pessoas em praça pública. Humilhar as pessoas em praça pública. O trabalho não estou a dizer que é o teu. Alguns jornalistas é fazer a devassa da vida privada constante. Pronto, faça o trabalho. E olha, vamos sair de Portugal. Vamos aos paparazzi que andam atrás das pessoas. É catalogar a vida pessoal e inventar rumores sobre outras pessoas. Porreira, se trabalho existe paga, paga. Há quem queira ver, há. Será que isso é uma maneira saudável de vivermos em sociedade? É. O Francisco quer proibir essa maneira de viver em sociedade? Não. O Francisco prefere não fazer parte desse sistema? Prefere! Parabéns. Mas agora deixa-me dizer-te uma coisa. Tu achas que... Então automaticamente tu fechas as portas ao sucesso. Com esse todo discurso. Não é o sucesso, meu! Então o que é que é? O sucesso não é a quantidade de pessoas que te veem. Por isso é que um podcast é importante. Porque as pessoas, em vez de consumirem em 3 minutos de uma merda do One It Wonder porque o da Baby foi cancelado, mas é multimilionário. Ok? Porque a música tem isso. As pessoas consomem... Multinal. É multi, é. Consomem de pouco tempo relativamente. Ok, eu já estou a exaltar. Não, deixa-me só dizer-me. As pessoas consomem de pouco tempo. Um podcast as pessoas estão-nos aqui a ouvir uma hora, meu. Elas têm investimento emocional. Tu estás-lhes a dar algo diferente, algo maior. E fico muito grato às 100 pessoas que nos ouvem, às 300, 400. Mas porque é que... Porque é que... Não podes tentar perceber como é que resulta a fórmula continuares a ser muito honesto e muito intelectual contigo próprio e chegas a mais pessoas? Sim. E porque é que estás a dizer... Podes completamente. Não, mas atenção. Não é 100% honesto contigo próprio. És tipo 80%. E chegas a mais 10 mil. E pegas em coisas que já vai... Porque tu, tu próprio, tu próprio... Não, tu próprio estás aqui a discutir com a... Com a... Com a... Com a... Carla. Carla. Diana. Mas tu próprio... Tu... Tu gostas que haja polémica. Adoro. Adoro. Eu adoro polémica. Agora, agora, deixa-me dizer uma... Se tu com... Eu acho que a questão... Vocês hoje estão tipo... Dispressaram-me bem. Na minha opinião. Porque tu com que vocês... Tu com que vocês... Tu com que tu próprio és uma... Tu és muito mais de polémicas do que eu. Sou. Imagina... Imagina que eu tenha sido... Não é? Imagina que eu tenha sido fiel... Imagina que eu tenha sido fiel... Imagina que eu tenha sido fiel à minha veia de jornalista... Lá está... A pessoa que carrega no botão da câmara de gás... Imagina que eu tenha feito isto... Neste podcast, então... E tivesse... Fazendo uma exceção... Na minha veia polémica... Aí de provocar conflito... Tivesse incluído todas as informações que vocês me deram... Aí sim... Mas isto... Seria interessante... Polémico... Muitas visualizações... Não... Seria editado por quem? Por isso... Por mim! É aí que tu não estás a chegar... Raquel, desculpa... Mas é aí que tu não estás a chegar... É que eu quero que tu me dês o sumo todo... E eu depois escolho o que é que sai... Não errei-se... Ok? E eu vou ligar ao Gonçalo e à Mariana... A perguntar se o nome deles pode ser mencionado aqui... Entendes? Se não... E dita esta merda para que o nome nunca seja mencionado... Nem que sejas com... No nome deles... Porque é a puta da vida deles... E eu percebo... Que quando uma pessoa passa... Estamos a falar da Mariana... Que a Mariana não quer ser Mariana... Se em vez da Mariana... Mas man... Eu antes de começar o podcast fiz uma coisa muito simples... E avisei a Mariana e disse-lhe... Vou fazer isto por ti... E eu sei que tu concordas... Mas faria isto na mesma... Eu vou ocultar todas as fotografias que tenho comigo... Porque eu não sei... O caso tem 40 mil seguidores... Eu não sei se vai haver 3 mil pessoas a ver... E eu não sei quais são as intenções destas pessoas... A tua vida privada é a tua vida privada... Eu vou expor as minhas ideias... Que estão obviamente anexadas à minha personalidade... E tu estás o máximo possível... O máximo possível... Porque não estás sempre completamente... Porque eu falo-te abertamente... E não sei o quê... Mas vais estar protegida disso... É tão simples quanto isso... Entende? Mas tu estás... Olha o que eu disse... Mas a Mariana não é uma... A Mariana não é uma figura pública... Pois não... Pois não... E eu sou... E eu sou até certa medida... As pessoas... As pessoas... E tu vês... É mais isso... As pessoas percebem qual é que é o ponto delas... Se a Mariana fosse uma influencerzinha... Com 50 mil... 60 mil... Porque é que achas que os youtubers... Metem a vida toda na net, meu? É de propósito... Sim... Porque é que achas que o Logan Paul faz o que faz? Sim... Porque é polémico ele... Porque é que o... É se calhar o gajo menos polémico que existe, meu... Agora... Não, não é agora... Porque aquilo que ele dá... Não, o Logan diz que é polémica também... Não, não, não... Mas aquilo... Eu só faço isto, sou isto, este... Namoro com esta, com esta, com aquela... E não faço nada... Esse argumento... Esse argumento... Esse argumento... Nem sequer está a fazer sentido... Podemos, podemos... Não precisa ir à casa de banho, então... As pessoas todos... Podemos? Só fechar, direitinho... Sim... Mas já está fechado, direitinho... Ah já? Pronto... Então vamos embora... Por favor... Comportem-se... Como é que está? Jesus, não se sinto os olhos...